Tô, 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 tô de invicta, doando na grife, paco, rapando e devassacente Meu cheiro de longe, grita meu nome, que eu tô daquele jeito, louco pra baratinar Escuta a batida e chama ela que vai embrazar E o pai tá foda que o bonde desceu formado, hoje a festa é louca Dentro do quarto espelhado, embrazou no black, leve ela no baseado Na pentada louca, é o carro e o abalo Na pentada louca, é o carro e o abalo Que festa é essa, todos eu só no quadrado, estoura o chandrão Joga a fumaça pro alto, atestada, amassada, tudo esquematizado Sabia que dava certo porque ela te mandou um palo E o pai tá foda e o bonde desceu formado, hoje a festa é louca Dentro do quarto espelhado, embrazou no black, leve ela no baseado Na pentada louca, é o carro e o abalo E o pai tá foda e o bonde desceu formado, pra festa louca Dentro do quarto espelhado, embrazou no black, leve ela no baseado Na pentada louca, é o carro e o abalo Na pentada louca, é o carro e o abalo Que festa é essa, todos eu só no quadrado, estoura o chandrão Muita fumaça pro alto, que a festa tá matada, já tá tudo esquematizado Sabia que dava certo porque ela tinha marcado Que o pai tá foda e o bonde desceu formado, pra festa louca Dentro do quarto espelhado, embrazou no black, leve ela no baseado Na pentada louca, é o carro e o abalo Na pentada louca, é o carro e o abalo Que o pai tá foda, que o bonde desceu formado Hoje a festa é louca, dentro do quarto espelhado Embrazou no black, leve ela no baseado Na pentada louca, é o carro e o abalo Na pentada louca, é o carro e o abalo É o time de mostrão, tá ligado, né? Hashtag, o A do Ré BJ Silo, a sensação do momento Inscreva-se no canal Bondido Play O melhor canal de brega funk do Recife